Muito boa. Mas, atenção, dá pra colocar uma música de atenção aí, Alisson? Atenção, nós vamos colocar o famoso quem mais caro da história. Gente, tô nervoso. Isso é de jornalismo, tira isso, Alisson. Outra atenção aí. O mais caro da história. Eu posso revelar o valor? Quero saber. Posso revelar? Pode. O famoso quem de hoje está valendo 30 mil reais. Não, você não ouviu errado. 30 mil reais é o famoso quem que está valendo hoje. É sério isso, produção? 30 mil reais. Estou em choque. Então, vamos mostrar já já. Se você souber, colega, coloca a sua família inteira pra disparar a mensagem no seu WhatsApp. Essa é a hora. Não adianta ligar. Não adianta ligar. Tem que mandar uma mensagem no WhatsApp. Já salva o meu número aí no meu WhatsApp. Viu? Valei do 30 mil reais. Tem que botar um ponto aí no GC, tá? Eu estou em choque. 30 mil reais é o maior prêmio da história do famoso quem? E o maior prêmio daqui do programa, da TV Meio Norte, eu acho. É verdade. Não é? 30 mil. Aí lá, a gente já deu 10 mil reais, que já era o maior prêmio que o programa havia dado. Só que agora a gente vai triplicar. Bater o próprio recorde. Bater o próprio recorde. Porque quando a gente bate a meta, a gente dobra a meta. É isso. Entendeu? Tanto é... Já está pronto aí, produção? E é que se fosse dobrar, só era pra ser 20, né? A gente está... Triplicando. Então, é o momento. Estou dando tempo pra você salvar o número aí no WhatsApp, tá? Salva. Na hora que aparecer, você já manda mensagem. É verdade. Você, de qualquer parte do país, pode participar. E eu faço questão de entregar esse prêmio pessoalmente. Detalhe. Mas tem que ver se a pessoa vai topar também, né? Porque às vezes ela fica com receio. Mas detalhe. Se a gente vê que vai demorando muito, aí a gente vai dando dicas e diminuindo o prêmio. Mas a gente vai abrir um leque bastante legal pra várias pessoas participarem, porque a gente quer que você ganhe esse prêmio. Desde que foi lançado o programa da Tati, já chegou a 50 mil já, Otay? 48 mil. A gente já deu mais de 48 mil reais em prêmios aqui no programa da Tati, desde que a gente lançou. Então, a gente quer dar 30 mil reais pra quem acertar o famoso quem. Certo? Gente, eu tô ainda sem acreditar. 30 mil reais. Eu quero ver esse famoso quem. É o momento de mobilizar. E aí a oportunidade também pra quem nunca participou, já pensou, participar pela primeira vez e concorrer a esses 30 mil reais. O que você faria com 30 mil? É o pessoal... Vai, ela mostra. O pessoal tá aqui... Você não deixa eu levantar aqui... Imaginação, dá pra reformar a sua casa. Rapaz, 30 mil reais. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra dar entrada num carrão. Não é? Certeza. Comprar uma moto, quitar dívidas. Quitar dívidas. Nossa, muita coisa. Atenção... Otay, já tô mandando aqui também no grupo da família, gente. Atenção todo mundo. Adicionalmente, hoje, Suyane... É, Suyane não. É, Valda Lúcio Barbosa e Amanda Nara poderão dar dicas. Sério? Mas... Do nosso palpite, claro. Tem gente não sabe, né? Mas cuidado pra vocês não induzirem o povo a erro. Porque se vocês fizerem alguém perder 30 mil reais... É, aí nem eu me perdoo. Cuidado pra não sair na rua. Eu fico logo aqui, Cláudio Zura. Atenção! Você que acompanha o programa da tarde de todo o Brasil, de todo o Piauí... Esse famoso quem tá valendo 30 mil reais. Coloca no grupo da família, coloca a família pra assistir. Porque você pode levar 30 mil reais hoje aqui no programa da tarde. Lembrando que o palpite que você der no zap é o mesmo que tem que dar ao vivo. E o famoso quem que vale 30 mil é... Na tela... Tela cheia pro público de casa. Esse ou essa é a famosa quem valendo 30 mil reais. Hum... Silêncio ensurrecedor. 30 mil reais. A produção já deu um palpite aqui no meu ouvido. 30 mil reais. Gente, e aí, Amanda? Já tem alguém... Amanda? Nada? Eu pensei numa pessoa. O que que a pessoa é? É... Hum... Não, escreve. Escreve melhor. É porque vai ficar muito na cara. É, escreve aí que é melhor. É. Escreve aí no grupo. E você, Valdir Lúcio? Nada? Nenhum palpite? Deixa eu ver como é que tá o WhatsApp. Valei do 30 mil reais do famoso quem. Não adianta ligar. Você tem que mandar mensagem no WhatsApp aí, tá? É meu WhatsApp pessoal. A gente vive... Olha aí. Não. Valdir Lúcio viajou na maionese de mãe. Não, esse daí é outra coisa. É outra situação. Hum... Olha, você... Rapaz... A dona... A dona... A dona... Amanda Nara? Ah, tá. É outra situação. Desculpa, amigo. Você é excelente, por mal. O que foi? É porque a gente lembra que a gente perguntou que eu queria mandar um abraço para aquele vereador que veio aqui hoje. Ah, tá. Manda um abraço especial para o Robert Valqueiroz. Um abraço, vereador Robert Valqueiroz. Você é incrível. Obrigado pela audiência. Bem, o palpite da Amanda é um bom palpite. É bom palpite. Tá no grupo do programa? Eu coloquei no grupo, gente. Ah, eu coloquei no grupo. Ela não escondeu, não. Ela explanou. Ela explanou. E aí? O que vocês acham? Valendo 30 mil reais. Ai, tá difícil. Essa é a famosa quem? Esse formato do lábio... É a famosa quem? Não, é modo de dizer. Ah. Não vou dar dica nenhuma. Tá valendo 30 mil. É, gente. Certo. Olha, esse formato de lábio, assim, acho que é bem característico, né? Vem algumas pessoas em mente. E eu acho que a principal característica é que dá para a gente se agarrar, né? Porque tá com óculos, tá com a bárbara, tá com o cabelão, não tem como a gente ter muitas características da pessoa. Eu acredito que o lábio seja a única coisa verdadeira aí desse famoso quem? E essa testa, né? Formato ali do lábio. E essa testa? E essa testa tá grande, né? Rapaz, tem uma pessoa com uma testa grande que tá sendo muito citada aqui no WhatsApp. Olha aí. Olha. Tem uma pessoa com uma testa... É uma pessoa calva? Rapaz, eu quero os que explodam de participação, viu, produção? Uma atrás da outra. D-8-69-9427-0505. Essa é a famosa quem? Rapaz. Sim. Ah, entendi, Thay. Ó, eu vou mandar aqui pra você. Olha aí, uma foto temporária pra você, Thay. Olha aí, ó. D-8-69-9427-0505. Ah, sim. Eu vou dar um, assim, de Suiânio em pessoa agora. Eu gosto desse palpite da Amanda, mas eu não sei, assim, o nível de popularidade. De, sabe, assim, naquela escala de 1 a 10 da Suiânio, eu daria, assim, um 4, 5 pra ele. Mas se eu... Não sei se ele valeria esses 30 mil, gente. Mas se eu for muito... Que isso, gente? Vou fazer juízo de valor aqui. Thay, qual o nível? 4 ou 3? É, 4 ou 5 ali eu daria. Porque, assim, ele tá meio que pegando a onda ali de uma outra pessoa. Rapaz. Rapaz. Esse seria... Cleitinho, eu vou andar aqui, Cleitinho. Seguinte. Eu quero a sua participação. Coloca a família toda. Erlã, eu acho que eu sei quem é. Eu vou levantar aqui, Cleitinho. Não, é justamente pra isso mesmo. Cleitinho, 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 Cleitinho. Olha... Esse é o famoso quem? Ou famosa quem? Zero dicas. Tu acha que é homem ou uma mulher? Eu acho que é homem. Tu acha que é homem? É homem. Mas não da Amanda. E a Amanda também acha que é um homem. Eu acho. Tu tá aí do lado dela? Não, é, eu tô falando assim. Eu acho que é um homem, mas não palpite da Amanda. Hum... Apesar de ser um bom palpite, mas... Valendo 30 mil reais, esse ou essa é a famosa quem? Alguém no suíte já acertou? Tá aí. Ninguém acertou ainda? Qual é o palp... E o WhatsApp tá travando, graças a Deus. Ó, a gente falou que é o Rias Moura. Eu falei, no dia que eu botar... Eu vou dar uma dica. No dia que eu botar o Rias aqui, eu sou demitido no dia seguinte. O famoso quem, tá? D-699-427-0505. Esse é... Os teus palpites são ótimos, Valber. Você precisa participar do programa de hoje. Tinha um dia que era a Virgínia, ele falou que era o Fiuk. Pra você ver só... Agora há pouco ele entrou aqui na música, era voa-voa, ele disse que era a dica que valeu. Dica que valeu. Ah, mas aí é difícil. Aí é realmente... É, dava pra levar em consideração. Pra fazer uma comparação, é tipo, era voa-voa, ele fala, não, é dançando calypso. É isso. Vai ser. Opa, tem, meu Deus do céu. Meu Deus. Ai, gente. Tem a primeira participação? Vamos rodar a vinheta mais famosa do país. Tá na hora do famoso quem? Pode mostrar aqui, tá? Temos participação. Alô, boa tarde. Nossa TV parou aqui. Vou ajeitar ao vivo. Temos participação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Francisca. Ô, Francisca, você tá triste, tá calma, aconteceu alguma coisa. Tranquila. Tá tranquila. Você fala da onde, Fran? Satélite. Dubai, Satélite. Fran, tá afim de ganhar 30 mil? Então, conta pra mim. Esse é o famoso quem, ou a famosa quem, valendo 30 mil reais. Oi? Você pode repetir pra gente, Fran? Cláudia Leite. Cláudia Leite. Palpite. Claudinha Lacradora. Será? Será? Será que é a... Amigo, porra. Tenta imaginar aí. Cláudia Leite. Não sei. Será, gente? Coloca que ela cheia pública de casa. Nossa. Será que é a Cláudia Leite? Claudinha Bagunceira. Ela que vai estar na Micarina Meio Norte. Micarina Meio Norte. Atração da Micarina. Coloca o Lagardinho. E a sua resposta está... Está na tela. Ah, meu Deus. Será que agora... Será que vai? Vem 30 mil. Vem 30 mil. Vem 30 mil. Ah, não é. Infelizmente. Poxa, mas obrigado pela participação, tá bom, minha amiga? Valeu. Bem, e você? Sabe quem é? Menina, perde tempo, não. Manda mensagem. Esse famoso quem é valendo 30 mil reais. D-d-8-6-9-9-4-2-7-0-5-0-5. Esse ou essa é a famosa quem mande mensagem agora aqui para o programa da tarde, tá? Bem, bora fofocar enquanto isso? Vamos sim. Acabulada com esse famoso quem.